Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Apesar de fazer um trabalho silencioso no mercado da bola, visando evitar leilão com outras equipes pelos jogadores em negociação, os nomes de jogadores em negociação com o Leão começam a vazar na imprensa, principalmente de jogadores que atuam em outros países. E segundo a imprensa argentina, a bola da vez no Leão é o Ponta Lenilobato, do Vélez Sarsfield, da Argentina. O jogador de 23 anos é brasileiro, mas tem dupla nacionalidade, e é cria da base da equipe de Buenos Aires. A informação foi veiculada primeiramente por diferentes mídias independentes ligadas ao Vélez, como o Sábado Vélez e o Pasion Fortinera, e confirmada pela reportagem do NE45. O jogador renovou contrato com o clube argentino até o fim de 2026 e está acertando uma chegada por empréstimo ao esporte por um ano. Ao fim do vínculo, o Leão tem a opção de compra de 50% dos direitos econômicos do atacante. Ambidestro, ele pode atuar pelas duas pontas, mas prioritariamente, ele joga mais pelo lado esquerdo de ataque. Lenilobato inclusive, já não participou de um amistoso Du Vélez Sarsfield neste sábado, 6. O atleta disputou 19 partidas pela sua equipe nesta temporada, com dois gols marcados. Lenilobato estreou como profissional em 2020. Porém, fez poucos jogos até 2022. Ele só ganhou sequência de jogo em 2023, onde atuou em 22 partidas, com um gol e duas assistências. O jogador chega para disputar posição num setor carente de peças, com poucas opções que tenham dado retorno técnico ao esporte. Por isso o Leão tem visado no mercado trazer atletas que joguem pelas pontas para brigar por posição com o Christian Barletta e Romarinho, este último, que segue se recuperando de entorce no tornozelo. E aí torcedor rubro-negro, o que você achou de mais essa movimentação do esporte no mercado da bola. Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.